Chama minha banda Eu boto meu teclado pra tocar na avenida Eu tô de bem com a vida, eu quero essa mulher Eu sou da zoeira, não posso dar bobeira Eu chego chegando do jeito que ela quer Eu boto minha guitarra pra tocar uma pra mim Eu tô de bem com a vida Eu disse eu sou da zoeira Eu sou da zoeira Eu sou da zoeira Eu disse eu sou da zoeira Eu sou da zoeira Eu sou da zoeira E a Mayana é da zoeira Adoro Eu sou da zoeira Eu sou da zoeira Olha a danada é da zoeira Eu sou da zoeira Eu gosto de cachaça, a mulher é boa com roseira Vai! O nome dela é Cobra, show! Cobra do sax Ao vivo Joga, negão! O nome dela é Delícia no teclado, tem de X Na guitarra Danada do sax Bora! Olha que eu sou da zoeira Olha que eu sou da zoeira Não posso dar bobeira Eu chego chegando do jeito que ela quer Eu boto minha guitarra pra tocar na avenida Eu tô de bem com a vida Eu quero essa mulher Eu sou da zoeira Não posso dar bobeira Eu chego chegando do jeito que ela quer Eu boto a danada pra tocar Eu tô de bem com a vida Se sai, ó, se eu sou da zoeira Se sai, ó Eu sou da zoeira Eu sou da zoeira Eu sou da zoeira Eu gosto de cachaça, a mulher é boa com roseira Quem sabe dança, quem não sabe só balança Abra as pernas e corra Chama, nega Minha menina tá botando pra tora aí, ó Vai, vai Eita, porra Negócio de ver o bagaceiro, viu? Bora, vai fronzinho assim, ó Eu sou da zoeira, eu sou da zoeira Eu sou da zoeira, eu sou da zoeira Quero ver Minha menina é da zoeira Eu sou da zoeira Eu sou da zoeira, eu sou da zoeira Olha, a baiana é da zoeira Eu sou da zoeira, eu sou da zoeira Eu disse, eu sou da zoeira, eu sou da zoeira Eu gosto de cachaça, mulher é boa com roseira Vai Leve esse show pra sua cidade Cintura de bola, semichão Contrata aí, procura Reginaldo Produções Chama, nega Ele toma até medir, chama aí Depois de medir, pode acionar Só depois de medir, porra E na quarta-feira em diante Ei, ei, ei Oh